Você pediu que eu falasse com você hoje, não foi? Então, aqui estou. É, minha criança. Eu já lhe dei tantas provas da minha presença em sua vida. Mas mesmo assim, sempre que algo não sai do jeito que você estava esperando, você duvida de mim? Não. Claro que não estou bravo, nem decepcionado com você. Quero apenas que você, de fato, confie em mim, nos meus planos e nos meus caminhos. Não deixe seu espírito se agitar por coisas que acontecem à sua volta. Saiba que tudo que vier contra você, eu reverterei e usarei a seu favor. Por isso, não se preocupe nem se medronte. Eu sou seu pai e você sempre será minha criança, a menina dos meus olhos. Nada nem ninguém é capaz de alterar o plano que eu tenho para a sua vida. Eu te trouxe são e salvo até aqui e te levarei em segurança até o seu destino. O meu desejo é que tenha uma vida cheia de paz, não de lutas e confusão. É por isso que não tem por que pensar que esse desafio que está enfrentando será para sempre. É algo apenas temporário. Eu permiti que ele aparecesse em sua vida apenas para mudar algumas coisas aí dentro de você e poder assim te levar a um lugar melhor. Meus planos são para que você prospere e cresça. Que ande pela vida animado com o seu futuro. E à espera de todas as coisas incríveis que eu já lhe reservei. Sobre aqueles que andam pelas sombras, te invejam e desejam o seu mal, não se preocupe. Eu te capacitei, te dei autoridade e poder sobre os espíritos imundos. Em você, o inimigo não toca. Não há nada que ele possa fazer para te prejudicar ou afetar. Então acalme o seu coração, pois neste exato momento em que você está me ouvindo, eu estou esmagando e pondo um fim a todo tipo de opressão em sua vida. De hoje em diante, seus frutos irão florescer. Você terá fartura e será um testemunho vivo da minha obra. Confie sempre em mim e se apegue cada vez mais à minha palavra. Pois eu estarei sempre contigo. E a minha palavra será lâmpada para os seus pés. E luz enquanto caminhar. E luz enquanto caminhar.